Música Olha, essa semana realmente tem condições especiais para você, cliente de Shopping, comprar o seu seminovo aqui na Seminova. Se localiza, claro, carros revisados com garantia. No financiamento tem taxas especiais, não é isso, Antônio? Taxa especial de 0,98, viu? É uma taxa de carro 0km para carro seminovo. Isso é bacana, viu? Carros com garantia, baixíssima quilometragem, Sanderão, 2012, esse, Antônio? Esse é o Expression ano 2012, carro completíssimo, com ar-condicionado, direção, vidros e travas elétricas. Frente nova já esse carro, quanto, Antônio? A partir de R$ 29,990. Muito bom isso, viu, gente? Vem para cá que tem mais para você, cliente de Shopping. Aliás, quem comprar um seminovo aqui já leva o IPVA 2012 pago. O licenciamento e o seguro obrigatório também. É um presente para você, cliente de Shopping. A Gol G5 tem logo aqui. O ideia, o ideia. Ideia atrativa e carro 1.4, ano 2012. Super completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas. É lindo esse carro, viu? Quanto, Antônio? A partir de R$ 35,990. R$ 35,990, você leva uma ideia aqui, ó. Aliás, tem vários modelos de carros por aqui. Eu estou vendo aqui a Astra, eu estou vendo mais opções de Celta, eu estou vendo aqui Focus, muitos carros mesmo. Agora, vale a pena o cliente de Shopping, todos com desconto. Agora, Antônio, você está então aqui na Avenida das Torres. Número 4350. Qual o telefone de vocês? 2101-1900. Se a CM9 se localiza. Uma opção mais inteligente. É isso aí.